Olá a todos, aqui estou eu mais uma vez e desta vez com um vídeo muito diferente que vai ser totalmente em áudio, sem o aparecer, porque quero mesmo que vejam só as imagens para realmente conseguirem ver como é que tudo se escreve, como é que tudo se pronuncia. Neste vídeo vou ensinar-vos o Pai Nosso em alemão. Muita gente pediu este vídeo, não é um dos vídeos que eu faço por norma, mas como pediram tanto vou então fazer. Se calhar não vai interessar a toda a gente, mas espero que interesse pelo menos a algumas pessoas. Vamos lá então. Vamos lá então, agora começar pelo Pai Nosso em alemão. Ele é exatamente igual, como no português, exatamente igual. Cada frase que vocês sabem pelo Pai Nosso em português é exatamente igual e na mesma posição em que está em alemão. A diferença é que no Pai Nosso em alemão é um bocadinho mais longo. No fim ainda tem mais uma frase do que tem, por exemplo, o Nosso Pai Nosso, dito em português. Eu vou então agora começar. Estou a fazer este vídeo de uma maneira diferente. Espero que o áudio fique bom e que se consiga perceber bem. Vamos lá então começar. Eu vou ler o Pai Nosso em alemão, porque não adianta estar-vos a traduzir frase por frase para português, porque como eu vos disse é exatamente igual como no português. Por exemplo, a primeira frase, Fata Unzei Meme, é traduzido para português, é exatamente Pai Nosso que estás no céu. As frases estão exatamente todas na mesma posição. O que é, por exemplo, a terceira frase do Pai Nosso em português, também é exatamente a terceira frase no Pai Nosso em alemão. Mas lá está, a última frase no Pai Nosso em alemão, em português não existe, mas essa eu depois vou traduzir. Vamos lá então começar. Pai Nosso em alemão, Como poderão ver, é exatamente igual ao português, mas lá está em alemão. Mas esta última frase aqui, antes do Amém, esta É uma frase que só existe na versão em alemão. Na versão em português não existe. O que quer dizer traduzido à letra? Quer dizer E esta frase nós não temos em português, no Pai Nosso, mas em alemão, Existe. Reich quer dizer reino, Kraft quer dizer força, Helligkeit quer dizer glória, e Ewigkeit é a eternidade. Pai Nosso em alemão, diz-se Fata Onza. Fata, que é Pai, e Onza, que é Nosso. E oração em alemão, diz-se Gabete. Pronto, espero que tenham gostado do vídeo, sinceramente. Nunca faço vídeos destes, nem nunca pensei em fazer um vídeo destes, porque realmente não faz parte do que eu costumo fazer, mas como vocês todos pediram, como houve tanta, tanta gente a pedir que eu fizesse este vídeo, eu decidi então mesmo fazê-lo, e espero mesmo que tenham ficado esclarecidos. Agora, para terminar o vídeo, eu vou só ler mais uma vez o Pai Nosso, de início e fim. Vamos lá então começar. Com calma. Eu prometo que vou ler devagar. Pai Nosso em alemão, Geheiligt werde dein Name Dein Reich komme Dein Wille geschehe Wie im Himmel, so auf Erden Unser tägliches Brot gib uns heute Und vergib uns unsere Schuld Wie auch wir vergeben unseren Schuldigern Und führe uns nicht in Versuchung Sondern erlöse uns von dem Bösen Denn dein ist das Reich Und die Kraft und die Herrlichkeit In Ewigkeit, Amen Eu volto muito em breve com mais vídeos Obrigado, bisse parte